Aconteceu um atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e somente por um milagre ela está viva. Confiram o vídeo do momento. Bom, o rapaz aponta uma arma de fogo para ela e não dispara. Ainda havia uma investigação se ele somente teria fingido ali com a arma de fogo ou se ele realmente tinha a intenção de disparar e não conseguiu. No entanto, no vídeo vocês conseguiram perceber que faz um barulhinho do gatilho e então ele realmente queria atirar. Tanto é que o ministro da segurança da Argentina já confirmou a informação que realmente a arma falhou e ele tentou atirar. Foram encontradas cinco balas dentro do revólver. O sujeito foi detido no mesmo momento e algumas informações sobre ele surpreendem. Fernando Andrés Sabag Montiel é nada mais nada menos do que brasileiro. Ele tem 35 anos e já arrumou problemas lá na Argentina. O rapaz vive na Argentina, porém nasceu no Brasil e tem família em São Paulo. A mãe dele era argentina e o pai chileno. Ele viveu no Brasil até os seis anos de idade, quando seu pai foi expulso daqui. Tudo isso porque os chilenos tinham uma sentença condenatória da justiça do Brasil a seu desfavor. Não temos mais informações sobre o caso, mas fato é que eles foram morar lá na Argentina. O Fernando trabalha como motorista de aplicativo por lá e no ano passado já arranjou um problema, porque foi parado pela polícia por estar sem sua placa traseira. E aí ele informou aos policiais que aquilo teria acontecido por conta de um acidente. Só que ao abrir o porta-mala, foi encontrada uma faca de 35 centímetros. É claro que ele foi detido por porte de arma não convencional e se explicou dizendo que tudo era pra sua autodefesa. Aí agora aconteceu esse caso em que ele tentou tirar a vida da vice-presidente da Argentina e por um milagre a arma falhou. Dá pra ver que o Fernando é um homem conturbado. Nas redes sociais ele se orgulhava de ser um crítico do atual governo e criticava as propostas. Até então ele estava em seu direito democrático e tudo bem, mas ele tinha no cotovelo um símbolo muito esquisito, que era da polícia SS. A famosa polícia nazista. Ele tatuou o símbolo no cotovelo. Dá pra ver que o cara já não cai bem das ideias, né? Só pra vocês entenderem a alusão, esse é o sol negro que o Fernando tatuou no cotovelo e esse é o símbolo da polícia nazista, que usa somente dois raios ali do sol negro para fazer o símbolo SS em formato dos raios do sol negro. Então, obviamente que o sol negro é considerado ali um símbolo que faz alusão ao nazismo. Bom, o rapaz está detido e deve ficar por um bom tempo preso e tomara que fique mesmo porque ele é uma ameaça à sociedade. Hoje, na Argentina, foi decretado feriado nacional e também os jogos de futebol foram cancelados. Por um detalhe, a vice-presidente da Argentina não teve sua vida retirada. Então, realmente é algo muito grave mesmo. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Voltarei aqui com mais informações. Continuem ligados pra não perderem absolutamente nada. Até uma próxima e tchau! Tchau! Tchau!